E aí galera do blog, beleza? Aqui com vocês o Spyder, mais uma cesta aí, mais uma review para vocês. Hoje eu vou estar fazendo a review para vocês aí do fumo Miso de Menta. Falei a embalagem dele aqui, Miso de Menta. Os meus fulos prediletos aí. Vou mostrar aqui meu setup ó, estou usando o Funil, 2 Albalabed, o meu KM, aqui embaixo não sei se dá para vocês verem, mas eu estou usando o Diffuser aí, né? Só para complementar, beleza? Acendi agora eu vou puxar um pouco para vocês verem a fumaça que ele faz. Você vê que é uma fumaça bem densa, né? Vamos lá para o fumo. Então, essa é a caixinha aí da Miso Menta. Aqui está o fumo que eu coloquei na Top Power. Vocês podem ver que ele é bem picadinho, né? Não tem muito galho nele. Ele é bem melado, né? Que é uma característica aí da Miso, né? Ele é um fumo que vem bem molhado, tem poucos galhos no meio. Ele vem bem cortadinho. É um dos meus fumos prediletos. Ele deixa a garganta muito refrescante, assim, você sente bem o gosto da menta mesmo, um gosto forte. O cheiro do fumo também é bom. Bem, né, menta mesmo. O cheiro da fumaça também é forte, gostoso. O pessoal costuma usar ele para misturar com outra essência também. Fica show de bola. Qualquer essência que você coloca um pouquinho para misturar, você já sente o gosto. Vou puxar para vocês aqui de novo. vocês verem que fazem bastante fumaça, né? No C-proce, eu estou usando o Diffuser. Ele, não é só para complementar, eu acho que ele não influencia muito a fumaça. Ele só tira aqueles unidos, né? Das bolhas que faz o arguilhão que você puxa. Ele só tira aqueles unidos. Eu acho que ele não aumenta mais a fumaça. Acho que ele pode até diminuir, talvez, por conta de ter os furos lá menores. Mas tá ali. Pelo menos o barulho não faz. Minha nota para esse fumo da Misa é 10. É um puta fumo. Eu sempre compro de duas caixas aí com 10 fechadas. Tem sempre comigo aqui, nunca falta. É um fumo que eu aconselho. Excelente. Refresce a garganta. Show de bola. Um 10. Resume bem o que é isso, beleza? Mais uma review para vocês aí, aproveitando. Feliz ano novo. Feliz 2011. Muita saúde, paz, dinheiro para todos nós, beleza? Abraços.